O que você já fez pelo teu negócio? Este ano. O que você já fez pelos teus sonhos? Este ano. Você tem trabalhado com algum propósito? Ou você simplesmente acorda, começa, trabalha e pronto. Vê como é que vai ser o restante. Porque quando nós temos metas e temos planos, nós conseguimos elaborar um passo a passo para alcançar os nossos objetivos. E este objetivo não pode se limitar somente a ganhar dinheiro. Este objetivo não pode se limitar a pagar contas. Este objetivo não pode se limitar a vender mais. Mas Aline, tudo isso que você falou são meus objetivos. Ter mais dinheiro, pagar as contas, ganhar, vender mais. Tudo isso é o meu objetivo. Então, você vai passar mais um mês da tua vida frustrado. Você vai passar mais um mês da tua vida correndo atrás do próprio rabo. Mais um mês da tua vida trocando tuas horas por notas de 50. Você vai trocar o teu tempo, tuas horas valiosas. Pelo quê? Esta pergunta é a base de um propósito bem elaborado. É a base de um propósito bem vivido.